Família Gato Meninas, vocês vão cair do sofá, vão sossegar, pode parar Miau Pode parar de implicar com a sua irmã Mamãe, ela tá implicando com o meu leite Não tô nada, mãe Cada uma tem o seu, vamos parar e eu vou beber o meu Miau Miau Ah, amanhã nós vamos num parque passear Mamãe, me solta, me solta Bem feita, olha mãe, ela tá implicando comigo Olha o que eu faço nela, miau Me solta, miau Toma essa, toma essa, toma essa Vamos parar, meninas, eu tô vendo novela, dá licença Quer saber? Você nunca toma banho, então toma essa Não, água gelada Água gelada Miau Você é uma irmã muito malvada Você tava, você tava brincando comigo Eu não gosto de brincar com você Eu quero ter uma amiga melhor que você, mais legal Miau Olha, vamos parar com essa gataria aí Ela que começou, mamãe Mentirosa Ela me jogou na água gelada Miau 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 Então e isso, sua gata amarela feia Vamos parar? Olha, eu tô ouvindo o barulho do carro do papai chegando Vem pra cá, as duas Vão para, para Mãe, ela te tá sendo chata Ah, dá pra parar? Não Parei, mamãe Tudo bem Ai, agora ela fica se sentindo de anjinho De gatinho doce Essa é a soncinha Ai, que gracinha Ela tá arrumando pra mamãe Olha, o papai chegou Quem por último ano? Eu vou primeiro Já, já veio Ai, essas gatinhas não param de brigar, né Minha branquelinha Vamos lá fora que o papai chegou Deixa eu ver se é quietinha Tá, mas pensa Como é que estão? Oi, meu amor Tudo bom? Pai, ela me chamou de feia Ai, papai tá cansado O papai já chega Ao invés de ganhar amor e carinho Pai, mas ela é muito chata Miau, miau, miau Papai, ela me molhou na água fria Olha, vocês Vocês são as gatinhas do papai Tá, vamos entrar Vamos entrar, gente Tá muito frio Que foda Nossa, hoje o dia foi cansativo Vamos, vamos ver o papai Vem, amor Entra aí Vamos, deixa eu dar atenção pro papai Pô, eu tô precisando de uma bebida bem gelada Beijinho de narizinho De focinho de gato E essa gatinha pequenininha aqui Ela tá muito lindinha A nossa filha mais nova, né É um bebê gatinho Ela vai ficar grande Igual e bonita Igual as outras Biorotinhas, gatinhas Sim, amor Você quer um leite geladinho? Eu preciso de um leitinho bem geladinho Tá com cara de quem quer Fazer um happy hour do leite É, que delícia Ó, dose dupla, amor Nossa, tá muito bom Tchim, tchim Exatamente Você fica bebendo meu leite Eu já percebi Eu nem bebi teu leite Tá, sua chata mentirosa Você é muito obrigona Mas o que? Ai, vamos morrer Ai, esse leitinho foi bom, hein Foi, amor Então vamos dormir As meninas já estão se matando Meninas A gente vai dormir Pra acordar cedo amanhã Isso Boa noite Manda elas Ih, tá chovendo E eu não quero me molhar Ah, eu tô meio guarda-chuva É nosso, mamãe fala Não, é meu Você é uma gatinha muito má Sabia? Você que é Você que me chamou de chata Mas você é chata Eu não tava mentindo E você é mais chata ainda Meninas, o que vocês estão fazendo aí na chuva? Eu só tô ouvindo o grito Olha, papai Tem pessoas na falar Naquela casa dos vizinhos Tem uma família Mas eu fico primeiro Olha, meninas Eu já tinha visto as primeiras mudanças Eu não quero vocês se aproximando de lá Por quê? Porque eles parecem ser bem esquisitos Muito estranhos pro meu gosto Então não se aproximem Prometo do papai E no neto Faz bem direito em amigos Que injustiça Vocês tem que arrumar amigos gatos Iguais a vocês Não aquele pessoal esquisito, tá? Sim, mamãe Você tá pensando o que eu tô pensando? Não De beber leite Ah, é Vamos nos aproximar mais pra ver Se tiver criança lá naquela família Eu quero conhecer Eu também Mas o papai falou que não pode Só pode gato Pai, Guia O que você tá fazendo? Eu tô ajeitando carro Nossa A família toda já se mudou pra casa vizinha E eu tô vendo eles indo e saindo E daqui a pouco eles vão voltar Eu vou fazer amizade com eles Olha lá Olha lá Eles tão chegando Família Batata Nossa Olha só aqueles vizinhos Que esquisitos Que cara de gato Meu Deus, filha Eu não quero você se misturando Com aquele pessoalzinho ali Aquele vizinho nosso ali Muito esquisito, tá? Tá bom, pai Tá bom, filha Vamos entrar então Vamos ver se a mamãe tá em casa, né? Nossa, que gente esquisita Esquisita Olha só Cara de gato Oi, cara de gato Miau É uma batata falante Socorro Bem que meu pai me avisou Uhul Socorro, irmã Nossa, que esquisita Deixa eu entrar Amor, cheguei Papai Oi, filha Cadê a mamãe? Você viu ela por aí, não? Tô aqui na sala Ah, tá Tem alguma coisa pra gente comer? Tem batata Batata não Pipoca 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 Que susto Batata Batata não, minha filha Filha, ficou muito bonito Esse teu cabelo É, mamãe É pro Halloween Nossa A gente vai pegar abóboras Com pipoca Não, pipoca não Filha Vocês viram um pessoal esquisito Aí da casa do lado? Uhum Eu já falei pra minha Pra nossa filha, amor Pra ela não se misturar Com aquele pessoal esquisito Por quê? Porque eles são muito esquisitos Porque eles são diferentes E se eles comerem batata frita? Eles tem pelo Pelos É Pelos na orelha Ué, mas qual o problema? Que não são iguais a gente É Mas o nosso cabelo são pelos Filha Mas filha Batata quando mistura demais Vira purê É, filha Olha, o seguinte, filha Você não pode se misturar com eles, tá? Ah, tá bom Com a família de bola de pelos Fique longe deles Exatamente Você Você está fazendo um enxaque Tchau Você está fazendo uma criação? Cuidado Vai queimar a batata, hein? Sua batata está assando, hein, minha filha É verdade, amor Agora você falou com muita precisão É, agora vai dormir, filho Me prometa, hein Você tem que ficar sempre Junto com as outras batatinhas Isso aí, amor Não deixa essa batata quente Não deixa Sobe, filha Tá bom Ah, eu tirei todos os amigos Mas meus pais não deixam Eu queria fazer amizade com o pessoal aqui do vizinhança Mas vou pegar o meu computador Pra ver se tem alguma rede social aqui do bairro Pra eu fazer amigos aqui Principalmente com aqueles vizinhos Que parecem muito legais Mas agora eu estou com medo de virar um purê de batata Olha, encontrei Roblox chat É, Brookhaven Que legal Já vou conversar com eles aqui Pra marcar algum dia pra gente se conhecer Vai ser muito legal Filha, você está fazendo muito barulho Vai dormir, hein, filho? Estou dançando, pai Me deixa Olha, filha Não é hora de comer batata agora, hein? Você quer... Que batata o quê, pai? Desculpa, eu falei errado Pipoca Você quer coca falando nisso? Não, pai, não quero Coca faz mal Eu quero hambúrguer com batata frita Batatas fritas não Nunca, nunca Batata frita Hambúrguer com pipoca Pode ser? Não, hambúrguer Com gato Não Hambúrguer com batata frita Mas eu não vou comer a batata frita Ai Ai, meu pai É muito dramático Mas você acha mesmo que eu vou comer meus irmãos? Nada a ver Nada a ver Nada a ver, gente Nada a ver Nada a ver Família Caquinha Ai, amor Tu tá com um cheiro tão estranho Ai, o teu cheiro tá saboroso, hein? Que cabelos maravilhosos que você fez Você gostou? Eu passei o novo creme de lama Ah, que delícia Será que nosso filho já estudou o suficiente? Será que ele já saiu do esgoto? Ah, vai tá com aquele cheirinho de lama Que delícia, né? Nós vamos entrar, né? A gente tá com muito papo Minha barriga já tá roncando Minha barriga já tá roncando Vamos entrar Filho! Filho! Olá, papai! Olá, super caquinha! É um cacão que você tá, hein? Você tá virando uma caca gigante Olha o cabelo dele! Gostou? Eu enchei de caca Passou gel no cabelo? Acho que não foi gel não Mas foi aquele negócio que parece com gosta Com gosta? De gostei, né? É, olha Vamos fazer o seguinte Vocês estão com fome Essa conversa toda Deixou todo mundo com fome Muita fome Eu vou pegar a janta Tá bom? Vocês querem chocolate de caca? Chocolate de caca? De cacoles? Ah, de cacoles! E aí, gente O que vocês estão O que você tá aprontando tanto No meu computador? E depois vou querer Fazer Uma caquinha de sorvete Excelente Muito boa escolha Mas fala O que você tem feito tanto aí Nesse computador? Um projeto Um projeto da cabelo Isso não tá me cheirando bem Não tá me cheirando bem Você soltou pum por acaso? Hã? É? Meu garoto Que coisa mais linda Desde que ele nasceu Eu olhei Esse caquinho vai longe É Vai nadar, nadar, nadar E morrer na lama Vamos sentar pra jantar, gente? Essa conversa não vai levar a gente a lugarinho Você pega os pratos? Pego Senta lá vocês dois Vem, caquinha Mãe, você é caquinha Com o arrecheado de Deus Morre Vem, filho, vem Deixa a mamãe sabe o que faz na cozinha Exatamente Vão lá Vão lá, meus garotos Ah, eu tô ansioso pra comer uma geléia de caca E você? Eu fiz uma no Capri Olha aqui Saindo a caquinha guentinha e fresquinha Pelos tiros Vocês sabem que é de qualidade Ai, ai, ai Mamãe tá no chão, filho Bonitinho Troca de lugar pra mamãe, filho Tá bom? Eu tô sozinha, mamãe Filho Você é um menino tão educado Olha Tem um esquisito lá do outro lado da rua Olhando pra gente Tô construindo uma casa nova, amor Olha Eu não quero o meu caquinho lindo e belo e perfumado Cabelinho espetadinho Cabelinho de lama com amizade com pessoas esquisitas Caquinhos só se misturam com caquinhos Mas eu não quero ser um caquinho com caquinho O quê? Você é o que vai pro seu quarto agora? Obrigado Poxa Eu queria tanto ter amigos Sem ter caquinhos Caquinhas Ou procurar pessoas diferentes de mim Aqui da minha vizinhança Pra eu poder ser amigos Mas tem que ser escondido E olha Ih, tenho que falar baixo Ih, eu tenho um encontro marcado para hoje No chafariz Eu tenho que ir lá Família monstros Então, por que eu não posso ter os amigos? Porque você tem cabeça de esqueleto É crânio, é crânio Eu tenho crânio Olha, você tem que ficar com a cabeça e amigos de monstros Não aceito isso Eu sou um crânio Eu sou inteligente Eu posso fazer amigos Uau, uau, uau Eu sei Mas você só pode lidar com monstros Você não pode ter amigos diferentes Uau, 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 uau Vai lá Vai pensar bem no que você está falando Eu gosto de ser esquisitos Eles falam amigos esquisitos Mais esquisito que a minha família É impossível Eu tenho que armar os amigos Que aceitem como eu sou Diferente E a minha família Então Nem se fala O que é que tem que eu tenho esse crâniozinho É pra caber toda a minha inteligência Olha Esse aplicativo Tem um grupo de pessoas de Brookhaven Que também são diferentes E querem fazer amizade Eu acho Que o caminho é esse Eu vou lá Eu tô dentro Vou mergulhar De crânio Nessa relação É Me dei bem Eu vou fazer amigos Espero que eles não se assustem Com o meu corpinho de esqueleto Ô menino crânio Eu tô aqui na churrasqueira Cuidado aí Tá gerando abóbora queimada Não Só tô ameaçando aqui Ah Alguém quer caldo de abóbora aí Tá quase pronto Você quer, Frank? Você tá com cheiro de churrasco de abóbora Eu não tô nem aí Vai queimar teu bubom Ai Me queimou Me queimou Me queimou Ai, socorro Esqueletinho Me ajuda Ai, faz Eu quero de abóbora Ô tio Eu não posso Eu tenho um encontro agora Com meu grupo de amigos Olha essa Meu tio queimou O buboco Olá Olá Eu sou o Caquinho Eu sou o Crânio Eu sou o Caca Eu sou o Gatinha Eu sou a Gatinha Mimia Olá Eu sou a Gatinha Cacá Nós somos irmãs Olha Eu sou o Crânio Eu acho que tá faltando A menina que Cormoveu esse encontro Ela fundou esse grupo A Batata É verdade Ué Quando será que ela tá? Será que ela tá chegando? Não sei Eu acho que ela tá chegando sim Miau Miau Eu quero ter amigos Amigos A minha irmã Ela rouba meu leite Que mentirosa Miau Eu também queria ter uma irmã Ah Hã? Eu acho que você é a Batata, né? Eu sou o Crânio É, eu confundei esse grupo Miau Mas agora vamos tomar sua vez para nos conhecermos melhor É, prazer Eu sou a Batatinha Frita É, é, um, dois, três Mas você é do Round 6? É Sou Nossa, então não mata a gente não Mas vamos ser um grupo bem legal Qual é o nome de vocês? Meu nome é Caquinho Meu nome é Crânio Meu nome é Cacá Miau E eu sou a Mimi Vamos tomar sorvete, galera Vamos, que eu quero tomar sorvete de Caquinho Amigos Galera Gente, eu gostei muito de conhecer vocês Eu tô me divertindo bastante Eu também gostei muito de conhecer vocês Miau Eu também Miau A gente, alguém quer provar o meu sorvete de Caquinho? Galera Eu acho melhor a gente fazer uma selfie E viva o encontro dos amigos Galera, aqui No 3, hein Todo mundo sorrindo, hein Aê Um, dois, três Amacaxi Então, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Dê seu like E tchau Like galerinha Ou like meus inscritos Like galerinha Ou like meus inscritos Olha Beijo pros inscritos que participaram E os que estão assistindo Meu, meu, meu Galera Miau, miau, miau